Dona Carmen, pra mim é uma honra ser recebido aqui pela senhora, no seu quarto. Me faz sentir como se fizesse parte da família. Mas, mas, é como se eu, você era da família, Miquel. Eu até que gostava, porque você é um amebã. Aí você não devia ficar, você devia ir embora. A senhora não quer que eu fique. Ah, porém, Miquel, você ficava o tempo inteiro, ficava a vida inteira, Miquel. Mas eu sei porque que você tá ficando. Você tá ficando porque? Porque a Aninha pediu. Sim, a Aninha pediu e não me custa nada ajudar ela, mas um pouco. Miquel, você não ganha nessa velha, não, Miquel. Você gosta, Daninha? Você gosta, Daninha? Assim como um homem gosta de uma mulher, né? Mônica Carmen, eu não vou ficar escondendo os meus sentimentos. Mas, mas, mas eu sei, Miquel, mas, mas eu sei, mas ela acabou com o Danilo. Você não vai ter perto do Danilo. O Danilo não vai ter paz. Mas se o Danilo não tem confiança nela, ele não merece ficar com a Aninha. Se ele é capaz de destruir um amor tão bonito por ciúme, um ciúme sem motivo. Oh, oh. Miquel, escuta aí, escuta aí. Oh, Minha. Quando tá com a minhoca na cabeça, ele acha um motivo. Se você continuar aqui perto da Aninha, o Danilo vai achar o motivo e você vai acabar separando os dois. Mas, Carmin, a Aninha precisa de mim para salvar a fábrica. Eu sei, Miquel. Eu sei. Você vai ficar aqui até o último tiquinho de esperança, não é? Se o Danilo provar que não merece a Aninha, eu quero estar aqui. Para ela saber que pode contar comigo. Que pode voar comigo para as nuvens do céu, se quiser. Olha, Minha. Eu só espero que você, com tanto amor, com tanta bondade, com tanta honestidade, que eu sei que você é um nervo, é bom, você não prejudica o casamento da Aninha. Olha, o Danilo tá com ciúme. E o homem com ciúme vira bicho. Ah, o cheiro da liberdade. Maravilha. Mas nós precisamos comemorar. Vamos estourar um champanhe. Só por curiosidade, quem vai pagar a conta? Bom, doutora, eu acabei de sair da prisão, não é? A senhora poderia descontar dos seus honorários. Pois então, nada de champanhe nem de jantar. Porque eu só cobrei as taxas legais, que o seu tio só aceitou pagar depois de reclamar muito. Assim, quer dizer que a senhora não cobrou pelos seus serviços? Não. Eu abri uma exceção. Ah, doutora, que gentileza. Olha, se a senhora não fosse tão brava, eu lhe só pecava um beijinho. Se tentar me beijar, eu grito. Eu faço uma nova denúncia e você volta pra prisão. Ah, Maurício, eu estava com tanta saudade de você e seu avô também. Até comprou linguiça. É, estou vendo. É dia de festa? Linguiça? É só pra festa? Minha filha, quando eu tenho o rosto pra botar na sopa, já é demais. Cala.